E eu vou fazer um mini vídeo bem legal pra vocês. Beijo! Canta! Canta! Tão longe, será que eu vou, ninguém deu vão, se as ondas se abrirem pra mim de verdade, com o vento eu vou, se eu vou, não sei ao certo quão longe eu vou, eu sou moradora nessa rua. Oh, isso que eu vou. Oh, isso que eu vou. Oh, isso que eu vou. Olá, senhoras e senhores, 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 senhores. Tão longe. Tchau, galera. Um beijo.